Ok pessoal, vamos supor que eu quisesse criar uma outra midlet que efetuasse então o cálculo de um salário com o percentual de desconto de INSS, uma coisa bem simplesinha só para vocês terem um exemplo a mais e vocês poderem então praticarem e incrementarem o seu conhecimento. Então vamos aqui no vídeo aulas, vamos criar uma nova midlet e vamos dar um nome então de calcula salário. Salário líquido no caso, vamos colocar dentro do informaticom mesmo, pode ser. Vou botar aqui dentro do pacote informaticom, fechei isso aqui, vou apagar, vou colar o código pronto, só vou explicar para vocês então. Pronto, copiado então o nosso código, então vejam bem aqui a ideia do que é. Então a midlet para calcular o salário líquido de um funcionário considerando que o seu salário bruto incide em desconto de 8,5% em INSS para previdência. A midlet deve mostrar o nome do funcionário, o seu salário bruto, o valor de desconto INSS e o seu salário líquido. Está ok? Então eu já vou rodar isso aqui para vocês já terem uma ideia. Veja que ele está aqui dentro do pacote informaticom, que eu vou mostrar depois para vocês como é que ele trata esses pacotes. Está ok? Eu já vou explicar para vocês o código. Vejam que são todos códigos simples, nada de frescura. Então calcula salário. Então vamos supor que o funcionário Neri Neitz, que sou eu, estou ganhando aí 800 pila por mês, estou penando aí. Aí eu vou executar o meu cálculo, certo? Calcular. Então veja bem, o funcionário do Neri, salário bruto é 800, salário líquido 732, desconto do valor foi de 68 reais. Está certo? Então vamos mudar aqui, vamos botar aqui 2 mil reais, por exemplo. Está certo? Calcular 2 mil, 1.830, desconto de 170 reais, que são no caso 8,5%. Então só deixa eu mostrar o código para vocês. Vocês viram como está postado de uma forma bem arcaica esse exemplo, né? Então o objetivo, o único pessoal, o único objetivo mesmo é mostrar os cálculos. Como é que pode fazer, como é que pode tratar, tá ok? Veja aqui, já definido aqui o salário bruto, já foi definido como decimal aqui, tá? Não tem o que mostrar. Vamos mostrar então aqui só o código, tá? Aqui na verdade é só o uso a lógica de programação, não tem nada demais, né? Então você clicou no calcular, o que ele vai fazer? Então tem duas variáveis, uma salário líquido, outra chamada desconto. O desconto vai receber, então, o salário bruto já convertido para doble e multiplicado por 0,085, que no caso é os 8,5%, tá certo? E o salário líquido, tá certo? Então é o salário bruto, tá pegando o salário bruto, já convertendo para o tipo doble, menos o desconto, tá certo? E o alerta, então, no alerta ele vai mostrar o nome, tá? Esse barra N aqui, ele vai dar uma quebrada na linha, por isso que aparece o nome e o nome, daí na outra linha aparece salário bruto. Então esse barra N é o responsável por quebrar a linha, tá certo? E aqui tá mostrando, então, todos eles, tá ok? Tudo dentro do próprio alerta e daí mostra esse alerta. Veja, pessoal, um método, na realidade, arcaico, né? Um método simplesinho, sem nada demais, mas que, de repente, possa até auxiliar aí nas tuas implementações, nos teus exercícios e pode ajudar muito você nessa linguagem Java para celular. Ok? Então, um abraço e até a próxima. Tchau!